Emoção, alegria, esforço de todo mundo, companheiros unidos, aguerridos, esperamos o bem-vindo, vamos ver. Boca, boa caramba, BH, a nossa BH, já sabe, foi. Emoção, alegria, esforço de todo mundo, companheiros unidos, enfermos, insegura, esforço de todo mundo, companheiros unidos, demorados,alım e todos. Amém. 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 E todos nós vamos tocar a vontade do meu coração A grandeza é a minha emoção E o de lágrima virou de estrada Sou adolescente e a minha missão Eu todos se tornou de caridade A grandeza é a minha emoção E o de lágrima virou de estrada Sou adolescente e a minha missão Eu Faben Señor Morreu de estrada Sou adolescente e a minha missão A Willem Death Ferrer O de lágrima virou de estrada Sou adolescente e a minha missão Aparece o avô de estrada Sou adolescente e a minha missão Eu продолжei dar its certo A quarta origem Aделou com lasers E meus primeiros anos Eu me lembro de viver, tremendo, rodadinho de churro É que irá, me foi desabora, que me entrou na rua Eu me lembro de viver, esse caminho que tem compreendido Eu me lembro de viver, o que está tudo eu vi até acontecer Eu me lembro deogue, vou desabora, que me lembro de viver E energizar, minha alegria vai te bregar Eu me lembro deby, não é me lembro de viver Eu me lembro de viver, esse caminho que tem compreendido E energizar, minha alegria vai te bregar E o mundo melhor É o lugar que a gente se amar Só que eu sou ele E o meu mundo se esquece Tudo é a terra de nós serão ele Não há nada e mais canção Não há nada e mais canção E Deus amou E o Senhor é o final É o lugar que a gente se amar A fantasia do meu coração Não há nada e sério É a minha emoção E o meu de lágrima virou a mensagem Sou adolescente, alegria e chato E o mundo se tornou realidade Não há nada e sério É a minha emoção E o meu de lágrima virou a mensagem Sou adolescente, alegria e chato E o mundo se tornou realidade Despertei o meu de lágrima virou a mensagem Os mar de nós da esperança Não sou para a minha vida Para isso, de amor sem vontade O meu de lágrima virou a mensagem 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 Vem cá de casa, minha alegria pode pegar Vamos salvar, de um mundo melhor Vem o indicado pra gente chamar Vai a convite, vou resolver e brincar Vem cá de casa, minha alegria pode pegar Vamos salvar, de um mundo melhor Vem o indicado pra gente chamar Vem cá de casa, minha alegria pode pegar Vem o indicado pra gente chamar